Olá meus amigos do LoL, bem-vindos a mais um vídeo, a gente vai abrir a Cápsula Prime Gaming Se você já resgatou e ainda não recebeu, não apareceu aí nos seus itens, calma, dá uma relogada, espera um tempo Porque tem muita gente resgatando e até lá no site da Prime tá falando que eles estão tendo problema com as entregas Você deve receber em breve e se dentro de 24 horas você não receber, entre em contato com a Riot Mas acho que você não vai precisar, deve chegar hoje ainda tranquilo Então vamos dar uma olhada no que tem aqui, tem bastante coisa boa, essa cápsula é boa cara É uma cápsula bem legal pra ser mensal, já tem um RPzinho, eu quero ver qual skin épica eu vou tirar Então vamos aqui, vamos abrir, vamos ver o que vem de bom Eternos da Yumi Eternos do Draven Viego Chaco Aurélio no Sol Jinx Victor 650 RP 266 Laranja O bônus de XP E finalmente Chaco Pesadelo na Cidade do Crime Olha só Ok, uma skin recente, legalzinho, eu tô gostando de jogar de Chaco no Uff, é maneiro Essa skin, a cara dela é muito estranha, é muito bacana Mas convida um pouquinho com o Chaco Beleza, beleza Acho que eu tô feliz, cara 650 RP ali, eu junto mais um pouquinho, dá pra comprar uma das skins da loja Me diz aí o que saiu pra vocês, se saiu uma skin legal E se vocês já receberam, é claro Lembrando, qualquer coisa é só comentar Muito obrigado por assistir, deixa seu like, se inscreve no canal E eu vou ficando por aqui E essas cápsulas vão durar 7 meses, pelo menos Pode ser que continue essa cápsula depois com outros prêmios Mas esses prêmios devem ficar 7 meses, pelo que tá dizendo ali o Fórum da Riot Então é isso, muito obrigado e fui